Tem muita coisa importante para você saber antes de instalar o pneu sem câmera na sua bike. As vantagens de rodar com pneu tubeless são pelo menos três. Dificilmente você vai ter que remendar um furo na câmera, o selante já faz isso automaticamente. Dá para rodar com calibragem mais baixa, sem correr o risco de cortar sua câmera numa pancada, quando acontece a famosa morida de cobra, quando o próprio aro faz dois cortes na câmera de ar. Rodar com a calibragem um pouco mais baixa deixa a bike mais confortável, melhora também para fazer curvas e na tração. A terceira vantagem é que você pode aliviar até 150 gramas em cada roda. Parece pouco, né? Mas nós já mostramos em outro vídeo que o alívio de peso rotacional é muito importante. Faz a bike embalar mais depressa e você nota isso na retomada de velocidade. Para montar pneus tubeless existem várias técnicas. Existem também várias marcas de produtos, entre selantes, fitas e bicos. E para que a montagem fique perfeita e você possa aproveitar todas as vantagens, você tem que usar pneus e câmeras tubeless. É claro que tem muita gente fazendo adaptações com pneus convencionais, aros convencionais, colocando uma câmera de ar, aro 20, você corta, faz toda aquela motreta, isso é uma adaptação, né? Mas você perde pelo menos duas vantagens. O sistema não vai ficar leve e você não vai poder usar uma calibragem tão baixa quanto no verdadeiro tubeless. Porque em algum momento, numa curva, pode escapar o pneu do aro e você perde todo o selante e o ar, sai tudo de uma vez. O pneu convencional não se encaixa no aro, ele apenas se mantém apoiado na borda do aro. Quem mantém ele ali na posição de uso é a pressão exercida pela câmara de ar. Já no conjunto tubeless, realmente existe um encaixe e precisa colocar muita pressão para ele encaixar e ir para a posição correta. E dá até um estalo quando isso acontece. Então vamos fazer a instalação. O primeiro passo é lavar tudo para não contaminar o selante. A gente vai também remover qualquer detrito que possa impedir o perfeito contato do aro com o pneu. Nós vamos usar água e detergente, uma esponja macia dentro do aro e para lavar o pneu, uma escova mais dura. A gente lava a borda externa e também toda a parte interna. Com tudo bem limpo e seco, já dá para fazer a vedação das rodas. Essas rodas da Vezan já vêm com as fitas de vedação e também os bicos para calibragem. Mas você pode usar uma fita isolante de boa qualidade para fazer isso. E duas voltas já basta. Música 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 Com a fita colocada, tome cuidado para fazer o furo para passagem do bico. Se esse furo ficar rebarbado, pode haver vazamento. Utilize uma ferramenta de ponta arredondada ou cônica para destacar essa parte do adesivo. Música Agora temos que encaixar o pneu no aro e isso é bem difícil porque ele entra muito justo. Então o que a gente pode fazer é voltar a câmara de ar para cá e fazer a instalação completa e encher. Pelo menos ele fica encaixado de um lado, já que nós vamos ter que abrir para tirar a câmera e também para colocar o selante. Com essa parte do pneu perfeitamente encaixado, já dá para a gente colocar o bico. A gente lubrifica um pouco essa parte cônica para que ele se encaixe perfeitamente, evitando os vazamentos. Agora o difícil é encaixar bem esse outro lado, vão ficar muitos vãos e às vezes é difícil de encher até com o compressor. Música Música O macete aqui é afastar as bordas do aro para que o ar não escape. Para isso nós vamos utilizar uma tira de espuma, ela deve ter a largura do vão interno da roda. Essa espuma dá para comprar pronta nos depósitos de materiais para construção. É uma espuma de vedação usada em ar-condicionado e em janelas. Mas eu preferi fazer a minha, eu tinha um pedaço de espuma aqui, então eu cortei essa tira com a medida exata e vou colocar aqui dentro do aro impedindo que o pneu se feche. Música Existem duas formas de colocar selante em uma roda. Pode ser pelo bico, esse bico desmonta e você coloca a mangueirinha. Ou por uma abertura lateral no pneu, que é o que eu vou fazer. Como a minha embalagem de selante é grande, eu prefiro usar uma embalagem como essa, que tem uma marcação em ml, assim eu não erro a conta. E nesse pneu aqui vão 100 ml segundo a recomendação do fabricante. Por isso é importante você olhar a embalagem do seu selante, ler as instruções, porque pode ter alguma diferença na quantidade de uma marca para outra. Música Antes de fechar o pneu, eu dei uma volta de 360 graus para dar a primeira espalhada do selante lá dentro. Depois eu encaixei o pneu, ainda tentei puxar para cima a borda aqui, mais próximo do ar possível, para diminuir qualquer espaço, se bem que a espuma já está fazendo isso. Agora vamos para a parte mais difícil de fazer em casa, que é inflar o pneu tubeless. E vocês sabem que com uma bomba não dá. Então para isso eu vou utilizar o meu pequeno acumulador feito com garrafa PET. Já calibrei ele com 80 libras, acho que já vai ser suficiente para colar toda essa parte aqui. Vamos ver como é que fica? Música Agora nós temos que fazer o selante percorrer todo o espaço interno aqui, tanto do pneu quanto do aro. Então não tenha pressa, o processo todo pode levar até 20 minutos por roda. É importante que isso seja bem feito para que o selante entre realmente em todas as partes e faça o seu trabalho. Na hora de deixar a roda descansando, você deixa ela assim, na horizontal. Música 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 Uma informação importante, você não deve sair socando a bota no mesmo dia que você fez isso. Principalmente fazendo uma trilha pesada, com saltos, derrapagens. Dependendo da marca do selante, ele pode levar até uma semana para ficar 100% pronto para uso radical. Então respeite esse prazo. Por isso é importante você ler as instruções que estão na embalagem de cada produto. Elas podem ser diferentes de uma marca para outra. Espero que vocês possam tirar proveito desse sistema que é super legal. Muito usado em todo tipo de competição atualmente. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música 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 Estamos peneirando o café aqui enquanto o selante seca. Acabou, não sobrou nada, então beleza, está pronto. Câmara de ar, aro 20, você veste lá o seu aro com isso e... Usando a calibragem mais baixa, você deixa a bike mais confo... Com vontade? Usando baixa, quilometragem, quilômetros de vantagem. Puta, será que galo? Acho que não. Abaça o lombar. Cora? É. Serve para a nariz tapada. Hum, tem cheiro de manjerona. Sinustrá. Aí dos... Sinustrá. Diga, torna da café. Não. Não. Seffa.